A CIDADE NO BRASIL 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 desde a grande feira de diversório na Palha do Banco. Por ocasião da Féria do Alvo, possuam grandes campeões e estados com o Chalvo de Oito. Seja o que está com ele na Sordania, 4 de outubro, há 22 horas, e se tira mil vasos de branca de vida, prova a nossa gastronomia. Viva a bonita interna de Vargas do Banco e venha à grande subida na Palha do Banco. O histórico com o Pronto Ibérico. O concurso de gradaria pela primeira vez entre Fiura e Palha. Certa beira coada pelo número às 20 horas na Palha do Banco. 3 de outubro de Fiura. 3 de outubro de Palha. Para os cabaleiros da Palha do Banco, a palha do Banco e venha à Kyle! . . . . Pernando in Visitessus.